Neste vídeo, vamos fazer a demonstração do teorema do resto. E para esta demonstração ser mais perceptível, vamos começar com o exemplo que vimos no vídeo em que se introduziu o teorema do resto. Vimos que se tivéssemos 3x² menos 4x mais 7 e dividíssemos por x menos 1, obteríamos 3x menos 1 com o resto 6. E quando se faz uma divisão entre polinómios, como é que se sabe que se chegou ao resto? Sabemos que chegámos ao resto quando obtemos uma expressão com um grau inferior ao divisor, com um grau inferior ao polinómio pelo qual estamos a dividir. Neste exemplo, podíamos ter reescrito o que foi feito aqui com o nosso p de x. Vou escrever aqui. Podíamos ter dito 3x² menos 4x mais 7 é igual a x menos 1 vezes o quociente aqui. Ou podemos dizer o quociente vezes x menos 1. Então, isto vai ser igual a 3x menos 1 vezes o divisor, vezes x menos 1. E quando se multiplicam estes dois, não se obtém exatamente este. Ainda é preciso adicionar o resto. Mais o resto. E vou antes escrever quanto é realmente o resto. O resto mais 6. A analogia aqui é exatamente a mesma de quando fazemos a divisão tradicional. E vou fazer um exemplo para que percebam melhor a analogia. Se fizéssemos 25 a dividir por 4, podíamos dizer em 25 quantas vezes há 4? Há 6 vezes. 6 vezes 4 é 24. Subtraímos e obtemos o resto 1. Ou, de outra forma, 25. 25 é igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 mais o resto. Mais 1. Acabámos de fazer a mesma coisa aqui, mas fizemos com expressões. E atenção que ainda não começámos a demonstração. Eu só queria era que se sentissem confortáveis com o que escrevi aqui. Se dividir este polinómio por esta expressão e obtiver este quociente, então, é o mesmo do que dizer que este polinómio é igual a 3x menos 1 vezes x menos 1 mais 6. De uma forma geral, isto é verdade. Vamos tornar isto um pouco mais abstrato. Então, este é o nosso p de x. Este é p de x. p de x vai ser igual ao que for o quociente e vamos chamar a isto q de x. Vou chamar a isto q de x. Isto aqui é q de x. Então, p de x vai ser igual ao quociente q de x vezes x menos 1, mas queremos generalizar para x menos a, sendo que aqui o a é 1. Então, x menos a mais o resto. E sabemos que o resto vai ser uma constante, porque o resto vai ter de ser de grau inferior ao polinómio x menos a. x menos a é de primeiro grau. Para termos um grau inferior, isto tem que ter grau zero. Então, isto tem que ser uma constante. Isto, de um modo geral, é verdade. Isto é verdade para qualquer polinómio p de x a dividir por um qualquer x menos a. Então, isto é verdade. Isto é verdade para qualquer p de x e x menos a. Agora, o que é que vai acontecer se calcularmos p de a? Se p de x pode ser escrito desta forma, podemos escrever p de... Vou fazer o a com uma cor nova para se destacar. Podemos escrever p de a é igual a q de a vezes... E penso que já devem estar a perceber onde é que isto vai parar. Vezes a menos a mais r. A que é que isto vai ser igual? Quanto é que isto vai ser tudo? a menos a é zero. E q de a? Bem, não interessa o que é q de a, porque ao multiplicar por zero, isto tudo vai ser zero. Então, p de a vai ser igual a r. E acabamos. Isto é a demonstração do teorema do resto. Para qualquer polinómio, se o dividirmos por x menos a, vamos obter o quociente, q de x, e o resto, r. E isto pode ser escrito desta forma. E se estiver escrito desta forma, e determinarmos p de a, colocamos o a aqui, e podemos verificar que p de a vai ser igual a este resto. Isto é o teorema do resto para os polinómios. E acabamos. É uma das demonstrações mais simples que existe para algo que, a princípio, parece um pouco mágico. E aí A princípio, parece um pouco mágico, parece um pouco mágico, parece um pouco mágico, parece um pouco mágico.